Oi meus amigos, passei aqui só pra dar um oi Estou com 1kg de corretivo porque não ando muito bem Estou me recuperando, tomando bastante remédios fortes É uma chuva em Orlando E aí as pessoas vão me escrever, não, isso está melhor Eu estou melhor sim, mas é que eu estou tomando um remédio muito forte Eu fico acordada a noite toda Mas eu sempre acho, tiro o ponto positivo Ainda bem que foi na minha semana de férias E aí com tudo isso, a Vitória inventou de fazer uma reuniãozinha com os amigos dela da escola Sábado agora E eu estou exausta, mas eu vou fazer Vai ser uma coisa super simples porque não tenho como fazer grandes coisas sozinha E planejar, não tenho nem cabeça Mas vai ser um lanchinho pra eles se reunirem, conversarem Eu acho que ela está bem carente porque está sem os amigos do Brasil Então ela queria, né? Então eu vou fazer O meu marido chega a ser sozinha Então certeza que ele está chegando já No verão Vou estar melhor também Vamos lá Um beijo, bom dia pra todo mundo Estou aqui na casa de uma amiga E eu encontrei esse menino simpaticíssimo E ele só fala inglês E ele está me ensinando tudo inglês Come on, come on E tem esse cachorrinho foco também, né? Não está muito indo com a minha cara Quando eu entrei na sua casa, o que você falou pra mim? Eu não falo inglês Ele já foi perguntando se eu falava inglês Já foi falando inglês comigo E aí você falou, quem é essa garota? Você falou isso? Sim O que você falou pra mim quando eu entrei na sua casa? Meu nome é Amir E eu sou o novo amigo da Cristina Uau Tá caindo meu novo amigo Tá vendo? Fazendo amigos na América E ela é a? Dani Nova amiga Minha filha está apresentando o TCC Vibrações positivas, filha TCC saiu TCC saiu Filha, vai dar tudo certo Mamãe está aqui vibrando Gente, estou nos Sedanos Olha isso Pra pôr no banheiro Pra lavar as mãos Olha, do Minions Meu banheiro precisa Não é mesmo? Então tá 10 horas Vitória Mãe, eu não estou te olhando Eu não entendi Eu não entendi Que loucão Parabéns, filha Parabéns Mamãe está muito emocionada Ela tirou o nome no TCC Parabéns, meu amor Parabéns Parabéns Mamãe está muito emocionada Muito feliz Pia, vai estudar Muito orgulhosa, viu? O rapaz do mercado falou Você está bem? Eu estou super bem Eu estou super feliz Eu estou chorando porque Lógico Além da felicidade de não ter mais o boleto Para pagar Eu estou muito feliz A Bia é uma menina vencedora Porque ela é disléxica também É uma menina que vive escutando Bia vai estudar Bia vai estudar Mas ela teve muitas dificuldades dos estudos Ela fala inglês muito bem E ela é uma vencedora